Mais um hein, Thiago e Brasa, uh, estourou Desce, desce Aquela bebe, catuabe, fica toda pititosa Bebe, catuabe, fica toda pititosa Novinha cê é bem louca e eu sei que você gosta Quica, quica, quica e rebola Quica, quica, quica e rebola Quica, quica, quica e rebola Eu digo quica, quica, quica e rebola Quica, quica, não reclama e faz na hora Quica, quica, quica e rebola Quica, quica, quica e rebola A partir desse momento não reclama e faz na hora A partir desse momento não reclama e faz na hora Rebola, 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 bola, rebola Rebola, rebola, eu digo bola, bola, bola Eu te agrandar, eu digo pode se soltar, pode se soltar Estourou, mais uma viu, que que rebola vai Aquela bebe, catuaba e fica toda apertitosa Bebe, catuaba e fica toda apertitosa Novinha cê é bem louca e eu sei que você gosta Kika, kika, kika e rebola 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 Kika, kika, não reclama e faz na hora Kika, kika, kika e rebola Kika, kika, kika e rebola A partir desse momento não reclama e faz na hora A partir desse momento não reclama e faz na hora Rebola, 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 bola, bola, rebola Rebola, rebola, eu digo bola, bola, bola É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, eu digo bola, bola, bola Eu te aguentar, eu digo pode se soltar, pode se soltar Estourou